Vamos para mais um vídeo. Nosso vídeo hoje vai ser sobre mochila. Nós temos essa mochila aqui, de longe assim, aí você, espera um pouquinho, agora sim. Aí, uma mochila, está vendo? Essa mochila que estaria tudo bem, essa alça aqui está tudo bem, está tudo bem com ela, certo? Tudo bem com essa alça. Só que com essa aqui, não. Com essa você vê que está quebrado. Está quebrado, então nós vamos trocar essa parte aqui. Que beleza. Parece fácil, viu? Aqui, nós vamos trocar isso aqui. Esse daqui está inteiro, mas esse daqui está quebrado. Vamos pegar o nosso desmotador de costura. Com o desmotador de costura. Vamos... Como eu imaginei. Minha unha... Que unha suja. Que beleza. Nossa... Mochila, fique quietinha. Está entendendo aqui? Presta atenção que eu prometo que a outra alça eu acelero. Na imagem, você não vai ficar olhando isso aqui. O desmanchador de costura pode ser colocado aqui. Desde que você tome cuidado com a ponta dele. Aí, está feito. Aqui também, você coloca. Toma cuidado com a ponta. Ele está querendo furar meus dedinhos aqui. Nós não vamos deixar. Está quase lá. Lógico, de repente, você não tem desmanchador de costura. Se você souber usar a faquinha. Certo. Você... Foi desmontou. Era para estar desmontadinho aqui também. Espero que esteja aparecendo aí. Aqui. Você olha o pedaço como está. Fica mais fácil você tirar esse pedaço. Olhar para o que você tem. E colocar do mesmo jeito. Que seria assim. Certo. Coloca nesse daqui. Tá? Agora, eu vou desmontar esse daqui. Um desmanchador de costura mais seguro. Ainda mais que eu tenho que ficar com um olho no gato e o outro no peixe. Eu tenho que olhar o que está aparecendo. Aqui, como eu prometi, eu vou acelerar. Eu vou dar um olho no gato. Eu vou dar um olho no gato. Então aqui de volta vamos colar, isso nisso, isso não requer um necessito que fique muito grudado. Precisa ficar o suficiente para a gente ir lá costurar, para a gente ir lá pespontar, tá ok? Então antes disso vamos fazer o seguinte, vamos colar isso aqui também. Tá ok? Vamos colar essa parte aqui, nessa parte aqui. Vamos colar essa parte aqui, nessa parte aqui. Um pouquinho mais de cola. Só o suficiente para na hora da gente costurar, na hora da gente pespontar, não ficar escapando. Vamos deixar secar mais um pouco. Agora vamos nós, vamos colar isso aqui, certo? Tá colado aqui e vamos colar isso aqui, ok? Hum, que bacana. Isso é uma beleza. Acontecer. Acabou a linha aqui embaixo. Então nós vamos colocar mais linha. Vamos a linha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto